Qual a melhor estratégia é para você ser aprovado no SISU? Para você conseguir analisar as universidades, conseguir identificar aquela que você tem mais chances de conseguir a sua aprovação. É justamente sobre isso que eu vou falar para você nesse vídeo. Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo. E antes de falar sobre a estratégia, eu quero ajudar você. Você sabia que você consegue resolver questões de matemática de uma forma muito mais rápida e muito mais organizada e assim aumentar muito as suas chances de aprovação na faculdade? É justamente isso que o Matemática Acelerada vai ensinar para você. É um método totalmente inovador que eu estou ensinando você de uma forma muito rápida e prática a resolver questões de matemática. E pessoal, tudo isso por um preço super acessível que você vai ter acesso vitalício e pode assistir quando e quantas vezes você quiser. Além disso, você vai receber um material de apoio totalmente gratuito e também vai ter uma monitoria, um acompanhamento comigo para tirar todas as suas dúvidas totalmente gratuito. Então, se fosse você, aproveitava essa oportunidade porque é somente nessa semana e são poucas as vagas. Depois que acabou, não tem como reclamar, não tem mais o que fazer porque é somente nesta semana. Então adquira agora, o link vai estar aí na descrição e também no comentário fixado. Adquira agora, porque depois que acabou, não tem mais volta. Então vamos lá, pessoal. De um modo geral, você que me acompanha, você que assiste aqui o canal, você já sabe qual que é, digamos assim, o principal ponto para você conseguir ter mais chances de ser aprovado na faculdade. Obviamente, escolhendo o curso de medicina, se você quer ter mais chances de ser aprovado na faculdade, você tem que buscar por uma universidade de interior. O que isso significa? Quando uma universidade fica em um município mais afastado, fica em um município com menos pessoas, o que vai acontecer? A concorrência vai ser menor. E como a concorrência é menor, isso faz com que a nota de corte seja mais baixa e, consequentemente, as suas chances de conseguir aprovação aumentam muito. Por exemplo, a gente tem o caso da UTFPE, que é uma universidade do Paraná. Tem vários cursos de engenharia nesses campos dessa universidade que nem preenchem o número de vagas. Isso acaba acarretando no seguinte, faz com que muitas vagas acabem indo para as vagas emanescentes, onde pessoas que nem fizeram o Enem podem se inscrever, podem conseguir a vaga. Então, se você buscar por universidades como essa, em cursos menos concorridos, as suas chances de conseguir aprovação aumentam muito, porque são universidades menos concorridas e são universidades que você vai ter mais chances de conseguir aprovação. Então, o que você tem que fazer é buscar por universidades, se você tem a opção de se mudar ou se você é de uma região como essa, então você tem que buscar pelas universidades e municípios mais afastados de municípios com menos pessoas. Assim, as suas chances de conseguir aprovação são muito maiores. Outra coisa que você também pode levar em consideração e que também faz com que as suas chances de conseguir aprovação aumentem muito são quando em uma determinada região específica tem muitas universidades para um determinado curso específico. Por exemplo, na região Nordeste, nós temos muitas universidades com curso de Medicina. Então, assim, como tem muitas universidades, a concorrência vai se espalhar dentro dessas universidades. Agora, por exemplo, na região Sul. Na região Sul, nós temos poucas universidades participando. Isso faz com que a gente tenha uma concentração maior de pessoas nas poucas vagas que a gente tem. Então, uma boa estratégia que você tem que ter em mente é buscar também por regiões onde você tenha mais opções, ou seja, mais opções de universidades com aquele curso específico. Isso faz com que a concorrência naquele curso seja espalhada e assim você vai ter mais chances de conseguir aprovação. Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de Medicina. Porque, vamos supor, você vai se candidatar para Medicina no Sul, assim as suas chances vão ser menores, por mais que a sua nota seja alta. Por quê? Porque são poucas opções. Como são poucas opções, as pessoas vão estar bem concentradas nas poucas vagas que a gente tem. Agora, se você, por exemplo, tenta em uma região que tem mais universidades com mais vagas, assim a concentração vai se espalhar e como vai se espalhar, a concorrência vai também diminuir. Porque você vai ter mais pessoas concorrendo, só que tem também mais vagas. Isso faz com que a gente tenha as pessoas se espalhando por todas as vagas e assim as suas chances de conseguir aprovação aumentam muito. Então, a nossa segunda dica é basicamente ou você busca por uma universidade mais afastada, que seja de um curso menos concluído, ou se você quer, por exemplo, Medicina, você tem que buscar por regiões onde tenham mais vagas. Quando tem mais vagas, as pessoas vão se espalhar, vão se distribuir entre essas vagas e assim a concorrência pode diminuir. Só que assim, pessoal, um parênteses nessa informação. Muitas pessoas vão falar Ah, Eduardo, você está falando que vai ser mais fácil, então? Em hipótese alguma, não estou falando que vai ser mais fácil. Estou falando uma estratégia para você pensar, para assim auxiliar você na sua aprovação. Isso não significa que você vai conseguir aprovação. O que existe são estratégias que podem fazer com que as suas chances de conseguir aprovação aumentem muito. Que é basicamente um exemplo dessa estratégia. Com essa estratégia, se você buscar, vamos supor que você quer Medicina, se você buscar por uma região onde você tem mais vagas, as pessoas vão se distribuir entre aquelas vagas e assim a concorrência tende a se espalhar. Se a concorrência se espalha, as suas chances são maiores. Outra coisa que você também pode pensar é o seguinte, vamos supor que você vai, é aprovado agora no Nordeste, mas você não mora no Nordeste, você é, por exemplo, da região Sudeste, você é de São Paulo e você não quer ficar muito tempo longe da sua família. Uma coisa que muitas pessoas fazem, principalmente, na verdade, para o curso de Engenharia aqui no Paraná, é o seguinte, eles pegam, são aprovados, por exemplo, em uma universidade específica, depois eles fazem o quê? Eles fazem uma transferência. Então você vai lá, cursa um ano, depois disso um ano você solicita transferência, ou você participa do processo seletivo para uma transferência, e você consegue fazer a sua transferência para uma instituição, para uma universidade que fique mais perto de onde você mora. Então isso é uma possibilidade que também muitas pessoas utilizam. Embora elas sejam aprovadas em uma determinada universidade que fica muito longe da casa delas, elas podem depois solicitar a transferência e assim conseguir ficar mais perto de onde elas moram. E outra coisa que você também tem que buscar para sim escolher qual universidade que você vai estar concorrendo, é pela lista de espera dos anos anteriores. Com a lista de espera dos anos anteriores, você tem uma boa noção, primeiramente, das pessoas que foram aprovadas na primeira chamada, que não é a lista de espera, mas assim você sabe a nota de corte, e você também tem uma boa noção das pessoas que são aprovadas depois na lista de espera. Porque vamos supor, uma universidade chama 10 pessoas, outra universidade chama 20, isso faz com que a universidade que chamou 20 roda mais a lista. Se você pegar e pesquisar para os anos anteriores, para todos os anos anteriores, e ver que essa tendência se repete, a lista sempre roda mais, isso mostra que é uma boa universidade para você estar buscando. Então assim, você tem que buscar por universidades que ou são menos concorridas, ou que são em regiões que têm mais opções, e também tem que buscar pela lista de espera dos anos anteriores, para você conseguir identificar se a lista roda muito ou não. Tendo tudo isso, ou é uma universidade menos concorrida, mais afastada, e a lista roda bastante, ou é uma universidade, uma região, que tem muitas universidades com aquele curso, e é uma lista que roda bastante, as suas chances de conseguir aprovação aumentam muito. Então seria basicamente isso, pessoal. Nos próximos dias, eu vou estar trazendo mais dicas para você aqui no canal, a respeito do que você pode fazer aí no SISU, na lista de espera, e na sua candidatura para o sistema de seleção unificada. Não se esqueça também que é somente nesta semana para você adquirir o Matemática Acelerada, o método que vai estar ajudando você a conseguir aprender matemática de uma forma muito mais fácil, e assim resolver questões de uma forma muito mais fácil. Inclusive, mais uma vez, lembrando você, você vai receber todos os bônus, o material de apoio e também a monitoria gratuita. Então aproveita que são poucas vagas e é somente nesta semana. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que você tiver ou alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram com os tutos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho